Hoje é o último episódio da temporada inglesa, pessoal. Hoje termina a Premier League. Será que conseguiremos tirar o título do Manchester City? Se ainda não é inscrito, clica pra se inscrever. Deixa o like, pessoal. Curtiu o vídeo? Deixa o seu comentário aí. Fala o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Fique à vontade, tá bom? Se quiser um cupom da hora lá na Centauro, usa o cupom EDULETSPLAY que você ganha 10% de desconto nos produtos entregues pela Centauro. Aproveita lá que esse desconto aí não tem limite, galera. Se você pode ganhar 100, 200, até mais de mil reais aí de desconto. É só usar o cupom que você ganha esse desconto, tá? E um salve para os membros do canal. Muito obrigado pelo apoio. E vamos de episódio que tá emocionante. Quatro jogos para terminar a Premier League. Quatro finais. Um ponto de diferença entre o líder e vice-líder. E um confronto direto. Os quatro últimos jogos vão ferver nessa Premier League pra cima do West Ham, força máxima em campo. E rola a bola para a Sandra West Ham, rumo a confronto direto, galera. Se a gente perder aqui ou empatar, o City abre no mínimo três, né, galera? Eu acho que se a gente empatar aqui, o City pode abrir três pontos. Aí mesmo no confronto direto, eu acho que não adianta muita coisa, né? Enfim, bora fazer uma boa partida. Buscar a vitória, galera. Tem que ganhar os quatro últimos jogos, basicamente, é isso. Fabio Silva na trave! Linda a finalização do Fabio Silva. Ele já marcou vários gols na gente. Ainda bem que não entrou. Olha o Armstrong passando. Boa bola pra ele. Armies Goal pra fazer! Ele é decisivo demais. Substituindo o Elliot que ficou machucado por três meses. Armstrong tá sendo decisivo absurdamente. Mais um gol pra ele. Nessa reta final, ainda bem que o Armies Goal está substituindo o Elliot em altura. Lindo lançamento do Camará, nem da apresentação do Armies Goal. Gol importante. Gol do Sandan pra cima do West Ham. Lançamentaço. Armies Goal de perna. Esquerda não desperdiça. 1x0, Sandan. Ó, vamos lá, Bucardi. Pra cima deles, Bucardi. Não queremos perigo. Não queremos sofrer nessa partida. Vamos tentar fazer o gol. Ah! Quase gol contra, hein? Quase gol contra. A jogada do drible não saiu do jeito que eu esperava. Quase gol contra. Stones. Deu rebote. Bucardi. Colocou! Quase a gente pega ali. Armies Goal! Bate em cima da defesa. Bucardi colocou pro Martinelli. Boa bola pro Martinelli. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Tem a chance. Martinelli bateu no meio. Tira a Xalobá no rebote. Mará abriu aqui pro Martinelli. Boa bola. Só fazer, Camará! Vamos! 2x0. O time vem on fire. Vem no rolo compressor. Chazinho. Characico, como os ingleses gostam. Camará começou. O Bucardi colocou pro Martinelli. Camará faz o dele. Gol importante. Eu acho que é o primeiro gol do Camará com a camisa do Sandler, hein? Porque ele é o nosso volante barra zagueiro aqui. Gol super importante. Numa hora muito propícia que poderia sair. Fazer um 2x0. Olha, os caras tem o Laporte na defesa. Segura o Bucardi. Espera um pouquinho. Vamos tentar inverter lá pro Pombo. Chegou no Pombo! Chegou no Pombo! Nossa, o zagueiro falhou, mas o goleiro não. Que defesa! O time, quem sabe, né? Fazer um saldo de gol, né, pessoal? Porque o confronto tá tão equilibrado com o City que saldo de gol pode ser importante. Gabriel Martinelli. Meteu o cruzamento. Armes gol! Bucardi. É sua, Bucardi. Tocou! Pombo! É pressão do Sunderland, hein? Pressão do Sunderland pra cima dos caras. Colocou pro Joe Stonis! A pressão tem efeito. 3x0, Sunderland. Fazendo saldo de gol. Não sei como tá o jogo do City. Mas o próximo jogo é confronto direto. Uma mini final. Boa! Nossa, o problema é que depois é só Liverpool e Tottenham. O Tottenham e Liverpool não lembram exatamente a ordem. Só sei que os últimos jogos vão ser insanos. Boa, John Stones. PP. Quebra ele. Não quebrou. Foi mal no bote, no carrinho. Tem a chance de diminuir. Stones. Muito bem. Esse gol não vai ganhar. Vai ser difícil. Mas conseguiu. Tá ótimo. PP. Vem jogada de perigo. Vem a bola cruzada. Não. Tem o Stones muito bem, mas a bola continua com eles. Vem Charles na cobertura. Saiu bem. O Gabriel Martinelli. Pra cima deles, Gabriel Martinelli. Tem o Richardson no segundo pombo. No segundo pombo. Eu ia falar no segundo pombo. No segundo pom, tá ligado? Linda a defesa do goleiro. Não no segundo pombo. Ele é o pombo, mas não nesse caso, né? Enfim. Richardson. Lança pro Armis Goal. Boa bola, Armistão. Vai tentar o chapeuzinho. Lindo da jogada. Ah, tira bem a defesa. Richardson. Dominou. Vamos, Armis Goal. Colocou pro Bucardi. Boa bola, Bucardi. Boa bola. Saiu seco, mas ele não voltou. Ah, que azar. Vamos, Camará. Vamos, Camará. Jogou pro Richardson. Vai daí! Pra fora. Bonito chute. Boa bola pro Centéis. Tem perigo. Tocou pra trás. Boa, Martinelli. Armistão. Colocou pro Bucardi. Boa bola pro Bucardi. Vai dominar. Vem, Bucardi. Tentou tirar. Pra fora. Bora substituir. Vai sair bastante gente do time pra dar aquela poupada pensando já no sítio. Goodman. Acabou de entrar. Tá descansado. Oportunidade pros reservas atuarem. Vem pra ponta, Goodman. Veio pra ponta o Goodman. Parou no fake shot. Tenta tocar pra trás. Boa bola. Botez olhos, homem sem rosto. Antuna tinha a chance de finalizar. Boa bola. Está. Que pancadaça. Quase um lindo gol. Sobrou pro Camará. Vamos lá. Está aqui mais uma vez. Sobrou pro Antuna. Entrou. Pra fora. Não entrou, não. Era pra estar um cinco. Se não é esse goleirão dos caras. Goleirão dos caras é bom. Meteu cruzamento. Camará mais um. Escanteio fatal. 4 a 0. Segundo gol do Camará. Virou passeio. Olha o time nas jogadinhas de escanteio. Se tornando uma arma secreta nesse nosso temporada, hein? Camará neles. Está acabando a partida. Últimos minutos. Ainda o Tanganga Falbo fazendo uma falta. Vai acabando. 4 a 0. Tentar não tomar o gol pra manter o saldo de gol bem alto. Vamos lá. Tira Antuna. Domina Goodman. Só o Juizão acabar. Pode acabar, Juiz. Pode acabar. Final de jogo. 4 a 0. Que vitória. Não sei se o City ganhou. Mas a gente vai resolver a partir de agora no confronto direto. no jogaço entre Manchester City e Sunderland. Sunderland e Manchester City. Excelente partida. O West não passou mal, velho. Jogou nada. É agora. A mini final da Premier League. Manchester City contra Sunderland. Mas a gente joga em casa. Em pra cima deles. O empate é excelente pro City. Porque vai depender apenas das forças dele pro final da temporada. Precisamos ganhar. Um jogo que poderia ir um longo caminho para decidir quem será o campeão de criação. Que uma ação. Fique atento. Teremos toda a ação para vocês, live, aqui no EA TV. Hello, everyone. Great to have you with us. This is the scene here at the Stadium of Light. I'm Derek Ray, your match commentator. And alongside providing all the tactical analysis is Stuart Robson. And looking forward to bringing you action from the Premier League. Coming right up. It is Sunderland facing Manchester City. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players, players that are missing. But so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Richard Linssen. Number 11. Gabriel Martinelli. And number 21. Adam Armstrong. Cheers. Good luck. And the starting 11 for Sunderland. And a look at the starting 11 for Manchester City. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers. But they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. And their performances will be key today. Thank you, Stadium of Light. And enjoy the game. E rola a bola para o grande jogo da temporada da Premier League. Sunderland contra Manchester City. Que partida, meus amigos. Pode tudo acontecer. O City pode jogar pelo empate. Essa é a leve vantagem que os caras têm. Quem ganhar aqui assume a liderança. Se o City ganhar da gente aqui, eles abrem 4 pontos e podem ser campeão na próxima rodada. E se a gente ganhar, a gente chega nas duas últimas rodadas precisando ainda vencer. Enfim, um jogo super importante, super tenso. Acredito que vai ser um jogo com várias oportunidades de gol. Porque tanto o City quanto o Sunderland são bem ofensivos. Quase a gente faz o gol. O Ederson salvou. Vamos continuar pressionando. A gente tá jogando em casa. A gente tem que começar pressionando bem o time deles. Gabriel Martinelli. Tá na ponta. Meteu cruzamento. Tira bem ali o zagueirão. Vamos ganhar. Tá lá! Falha o Manchester City. Quem diria que eles iam falhar no começo do jogo. 1 a 0. Sunderland gol de Bucardi. Que falha do City. Cruzamento veio. Tiraram de alguma maneira. Deixou livrinho. Livrinho. O Camisa 97 que tirou com o zanamento do Martinelli. Deu posição legal pro Bucardi. Só fazer o gol. 1 a 0 no momento do novo líder da Premier League. Sunderland. No momento. Ultrapassa o Manchester City em pontos. 22º gol do Bucardi. O City é muito forte, né, galera? Não dá pra duvidar que esse time ainda vai vir pro ataque. Um time absurdo com o Haaland, com o Luzewski, Phil Foden. Um trio de ataque monstro, sagrado. Tem o Haaland. Cara, vai ser jogo tenso, velho. A gente conseguiu fazer o gol cedo. Agora o City vai mudar totalmente a postura. Eles precisam empatar a partida. Que jogadaça! Com o Luzewski, CC1! Salva! Muito bem! O Bram Martinelli. Segura. Acha bem o Bucardi. Boa bola, Bucardi. Faz lindo giro pra cima do Rubem Dias. Fez a jogada, Bucardi. Coloca aqui, está aqui! Ederson salva! O time continua bem. O time do City. O City está sentindo, provavelmente, a eliminação na Champions, galera. Os caras estão sentindo desde que a gente eliminou os caras na Champions. Haaland. Vem perigo. Vem o norueguês. Marcação especial pra cima dele. Hakimi. O time do City precisa de um gol. O empate é deles. O empate mantém o time deles na liderança. Nossa, que jogadaça! Que jogadaça do Barella! Vamos lá, time. E o City sabe que os nossos dois próximos jogos são pedreiras absurdas. Tottenham e Liverpool. O City provavelmente deve ter, com relação a gente, deve ter uns jogos um pouco mais tranquilos. É um jogo aqui, cara, super importante. E mesmo o City perder, eles têm chance de ser campeão bastante, por causa dos confrontos. Por causa dos adversários que a gente tem pela frente. A gente vai trabalhar. Bela e Rambou, Stones. Linda atirada. Pra cima deles. Mete lançamento! Que liberdade! O Armys Gowen chegando! Vem, Armys Gowen! Ah! Pra fora. Bati com muita força. Fui muito precipitado. Tinha mais espaço pra correr. Quase. A gente faz o 2x0 na resposta. Ó o Haaland ali no meio. Ele não tocou. Achou bem o menino Haaland. Lindo corte! Haaland! Gol do City! O City empata no momento. Volta pra liderança. Tem novo antigo líder na Premier League. Tocou muito bem. Eu vim com o Stones pra um lado. Mas ele já dominou cortando ele. Faz o gol. City consegue empatar. 28º gol do Haaland, hein? Tá jogando demais. Mas tem Bukardi! Nossa! Nossa! Bukardi! Dorme o time do City! O time do Sunderland não desiste. Tá na frente. Novo líder de novo na Premier League. Sunderland 2x1. O time do City defensivamente não tá muito bem. Faz mais um gol. Todo time foi comemorar com o Bukardi. Eles têm Haaland. Possivelmente, talvez, o artilheiro da Premier League. A gente tem Martinelli. Que lança pro Bukardi. Perna direita. Rasteria. Seixa-se pro goleiro. Tamo na frente de novo. E tamo na liderança. 23º gol do Bukardi. Um dos artilheiros da temporada do time, né? Ele acabou se machucando um tempo. Perdeu alguns jogos. Mas, mesmo assim, continua em excelente nível. E vem ele de novo. Vem Bukardi. Vai tentar lançar. Não consegue. Vamos segurar esse final de primeiro tempo. Hum, o problema é que vem agora os 45 minutos, que é sempre fatal. Haaland colocou. Kulusevski, que uma tira. Pode acabar o primeiro tempo, seu juiz. Pode acabar. Obrigado. Vem Phil Foden. Eles precisam só de um empate. Vem Phil Foden na ponta. Vacilou na frente do Tangangá. A gente já sai jogando pra cima deles. Respondendo o time do City. Vamos com velocidade pro contra-ataque. Vem Armisgoal. Coloca na frente Armistro. É dois contra o Ederson. Colocou pro Bukardi. Só fazer. Ah! Caraca, a defesa deles se recuperou bem demais, velho. Nossa, que recuperação. Kulusevski. Boa, Cesenhon. Marca pressão, não, que a gente já sai lançando. Vamos, Richarlison. Vamos, Richarlison. Tem espaço pra correr, Richarlison. O time do City vai dando espaço pros contra-ataques. Fight. O Dan é craque, mano. Ele tá absurdo já nesse jogo. Tocou pro Kulusevski. Vão na marcação. Tira dele, Richarlison. Vai, vai, vai. Não conseguiu tirar. Tudo bem. Kulusevski. Boa, Cesenhon. Que cobertura. Que cobertura do Cesenhon. Domina bem. Isso, Richarlison. Lindo giro pra cima do Hakimi. É agora. É agora que o time vem pro ataque. Tenta lançar o Bukardi. Vamos fazer a casquinha, Rubem Dias. Ô, Gabriel Martinelli, hein? Que visão de jogo do Richarlison. Boa bola pro Martinelli. Ai, caramba. Olha essa defesa do Rubem Dias monstro, hein, galera? Que zagueiro o Rubem Dias. Que zagueiro. E o Foden tá cansado, mas ele vem com velocidade. Marcação. Tanganga. Só que ele vai evitar a saída. Conseguiu o cruzamento. Defende. A gente vai amarrando o jogo de novo aqui, ó. Só na catimba. Trabalhando essa bola. Olha o espaço que a gente consegue. E aí deram espaço. Deram espaço. Colocou pro Bukardi. Bukardi pra matar. Olha o chute do Bukardi. Chutou o chão. O que aconteceu com essa finalização? 10 minutos finais. Vem o time do City. A gente vai ter que o quê? Segurar. Segurar o máximo que der. Vem o Haaland. Conseguiu bem o corte. Linda jogada do Haaland. Já tem um gol na partida. Kilman! Seifa a canela dele. Manda essa bola pra frente. Vai, Armstrong. Estão de casquinha. Isso! Tirou muito bem. Vem o Bukardi. O time do City tá todo aberto. O líder da Premier League vem trazendo a bola pro ataque com o Bukardi. Vem, Bukardi. Segurou. Poupo. Chega finalizando. Não aproveitou pra matar o jogo, mas conseguiu continuar com a bola. Camará. Vamos lá, Camará. Charleston. Virou. Finalizou. Ederson. Falta pouco. Último lance vai vir aí com o City, hein? Vamos lá, time. Caprichar na marcação e sai com essa vitória e assumir a liderança. Último lance da partida. O poderoso 90 minutos. E o juiz ajudou. A gente acabou. Final de jogo. Com gols no primeiro tempo, o Sanderson vence o Manchester City. Assume a liderança da Premier League. E agora precisa de duas vitórias seguidas contra a Tottenham e Liverpool. Não sei se essa é a ordem certa. Meu Deus. Tem novo líder. O Cardi jogou demais. Tá aí, caras. Mais uma vez a gente amarrou o jogo. Ficou deixando o City tocar a bola. Ficou enrolando. E saiu com a vitória. No tático. E o City pipocou. Já jogou e não ganhou. O City empatou com quem? Empatou com o Brighton. O poderoso Brighton. Conseguiu tirar pontos do Manchester City. E o Sunderland pode ser campeão agora. Só venceu o Tottenham. Problema que é fora de casa. Tottenham pode se garantir na Champions com esse jogo. Pelo menos dá a possibilidade de quem sabe se tropeçar, continuar na liderança. O City não vence o Brighton. Empata 2x2. E o Sunderland pode ser campeão agora. No doubt about it, the fans are on tenterhooks ahead of this one. They know full well that the heroes could today clinch the league title. Will they do it? Good evening, everyone. A City that has so much to offer in so many respects. But of course, on the football front as well. Hello from the English capital, London. My name is Derek Ray. Excited to be bringing you match commentary. And alongside me, my broadcasting partner, Stuart Robson. And today could be a significant one for the travelling fans who are hoping their team will secure the league title. It is Tottenham Hotspur and they face Sunderland. Well, Derek, the away fans have come here in their numbers expecting their team to clinch the title today. What an achievement this would be for the club and its players. But they've still got to put in a good performance and win here. It certainly won't be easy. And Spurs will go with this starting XI. Matthijs de Ligt plays alongside Marquinhos in central defence. And the main striker today is Harry Kane. And the starting XI for Sunderland. And the starting XI for Sunderland. E rola a bola para quem sabe o jogo do título. O Brighton ajudou. Mano, eu ainda não estou acreditando que o Brighton conseguiu empatar com o City. O Tottenham empatou com o City nesse final de temporada. E o Brighton? Quem diria que o Brighton, o poderoso Brighton, ia ajudar tanto a gente nesse final de temporada? Agora a gente perdeu para o Brighton, né? Acho que a gente perdeu para o Brighton e agora eles ganham do City. O Brighton é o terror. É o terror dos times fortes. Vem Martinelli. Vai finalizar Martinelli. Pelo menos, galera, a gente entra nesse jogo tranquilo. Porque mesmo que a quantidade de a gente perder, a gente não perde a liderança. Então é claro que a gente quer ganhar para poder já ser campeão. E claro, o último jogo vai ser só o Liverpool e Anfield. Mas pelo menos a gente entra bem tranquilo na questão de que se der o desastre, a gente continua na liderança porque o Brighton já cometeu o crime. Benacer. E o time do Tottenham está encardido, galera. A gente deu trabalho para eles, mas agora com esses cinco defensores costuma ser um time que dá muito trabalho e se o Tottenham ganhar aqui eles garantem a vaga na próxima Champions. Então para o Tottenham é um jogaço. É um super jogo. Traoré. Tocou para trás. Boa bola. Benacer. Finaliza dali. Acabem a defesa. Boa bola para o Harry Kane. Kilman. Não. Foi o Stones. Muito bem. A marcação, pressão. Bola para frente. Richardson. Boa. Richardson dominou. Arms go. Tranquilo. Dá a bola para o Richardson. É você, o Bukardi. Colocou a bola. Foi um pouquinho mais lenta do que eu imaginava. De Ligt, hein? De Ligt e Marquinhos na defesa. Só isso. Camavinga no meio. Reguilon na lateral, na ala. Timasso. Além do Romero, o outro zagueirão que é muito bom o argentino. Reguilon. Vem o Reguilon. Vem com perigo. Stones tira bem. Jogo amarrado. Isso deu o quê? Tio de meta? Ah, foi tiro de meta. Armstrong vai lançar para o Bukardi. Boa bola para o Bukardi. Vamos, Bukardi. Ah, De Ligt. Sensacional. Foi benzão. Gabriel Martinelli lançou para o Bukardi. Boa bola para o Bukardi. Vai meter cruzamento. A bola sai. Vem o francês Cherqui. Corre atrás dele. Não deixa chegar não. Boa, senhor. Jogo muito ruim, cara. Muito amarrado. Pouquíssimas chances de perigo. Não é um jogo de muita qualidade. Muito estudado. E com muitos erros, né? Muitos erros. Mas olha o poder dos 45. Já está nos 46. Deu fake shot. Sai com bola e tudo. Isso. Eu podia ter acabado aí. Se escantei aqui. Se saiu igual no escantei, é mancada com o Tottenham. Só escantei para falar. Se saiu igual agora, é mancada com o Tottenham. Acaba o jogo, juiz. Acabou, juiz. Acaba. Ele vai dar o descanteio. Obrigado. Final de jogo. Os dois times mereciam sair perdendo nesse momento. Martinelli. Lindo ball roll. Lindo corte. A gente tentou inverter o jogo para o Richardson. Eu não devia ter feito isso. Eu já tinha apertado a bola. Boa bola. Cruzamento. Está que tira bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Deixa sair não. É. Pelo menos chegou para o escanteio. Não deixa o cara dominar não. Foi tiro de meta. Harry Kane. Boa time. Boa time. Boa time. Boa roubada de bola. Jogo amarrado. Jogo ruim. Sim. Ruim ofensivamente, né? Mas defensivamente ambos os times estão bem. Henry Charleston. Cinco defensores. É sempre muito difícil de enfrentar. Coloca para o Armis Goal. Boa bola, Armis Goal. Muitos erros, caras. Reguilão. Lindo giro do Reguilão. Um golaço. Golaço do Reguilão. Um jogo ruim. Primeira jogada bonita da partida. Que golaço de perna esquerda. Pelo menos foi a perna boa. 1 a 0, Tottenham. Vai ficando tudo para a última rodada. O City ciente de esperança. Que ainda não tem campeão na Premier League. E o time do Sandman pega o Liverpool, galera. Em Anfield. Tottenham vai ser garantido na próxima fase da Champions. O time não está jogando bem. Está sendo amassado por esses cinco defensores. Olha o último jogo. Liverpool e Sunderland no Anfield. O City chega com esperança de ser campeão na última rodada ainda. É claro que depende apenas do tropeço do Sunderland, né? O Sunderland precisa apenas de uma vitória. O Tottenham está tentando se vingar, galera. Eles empataram com o City e vai ganhando do Sunderland. Não está nem aí o Tottenham. Olha como está bem defensivo o time deles, hein? Olha como não dá espaço. Olha como não tem a oportunidade de sair com velocidade. Olha, Reguilão, monstro. Vai acabando o jogo. O Sunderland vai perdendo do Tottenham. Vai fazendo uma partida muito boa do Tottenham na catimba. Porque não é uma partida muito boa. O golaço do Harry Kane. Não foi uma partida boa do Sunderland. O Tottenham fechadinho. Consegue fazer dois golaços. Um do Reguilão, outro do Harry Kane. Vai ser garantido na próxima UEFA Champions League. Eu falei que não tinha jogo decidido aqui. Porque o Tottenham, se vencesse, ia para a próxima Champions. A torcida vai ao delírio. O Tottenham tirou pontos do City. Tira pontos do Sunderland. A nossa sorte é que o Brighton cometeu o crime na rodada. O Brighton empatou contra o City. A gente continua na liderança. Um ponto de vantagem. A gente viaja a Liverpool. Viaja a Winfield. Precisando vencer. E o City também precisando vencer. Insecando a gente. Vai ficar tudo para a última rodada. Tottenham faz um jogaço. Um jogo amarrado. Estilo no futebol italiano. A gente vai tentar ainda fazer um golzinho. Acho que é a primeira defesa que o Naysimon faz na partida, galera. A gente não conseguiu jogar bem contra a defesa do Tottenham. A gente aprovalhou o Tottenham. Vai, vai, Armistr. Faz um para fora. A gente aprovalhou o Tottenham algumas temporadas atrás. Agora ele atrapalha os dois. Manchester City e Sunderland. Caem de frente do Tottenham. Mas ainda estamos na liderança. A gente poderia ter sido campeão. Perde a sequência de jogos. Foi um jogo muito amarrado, galera. Pouquíssima chance. Vocês viram ali que só tinha dois gols, basicamente. Dois golaços. E agora, pessoal. Última rodada da Premier League. Todos os times jogam ao mesmo tempo. O City pega o Southampton. A gente pega o Liverpool. O Liverpool vai enfrentar a gente. O Southampton já está rebaixado. Já está rebaixado o Southampton. O City vai ganhar o jogo deles. O Liverpool não vai querer ver a gente ser campeão no Anfield. Vale premiação, porque é tanto o Liverpool e o Tottenham tem a mesma pontuação. Enfim. Partida. Que partida aí. Ai, ai. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Anfield, um dos mais históricos em todo o futebol. Meu nome é Derek Ray. E eu sou o comentário por o former Arsenal e West Ham player Stuart Robson. E hoje pode ser um dia memorable para os visitantes. Um oportunidade para eles para clinhar o título. É o Liverpool, e eles enfrentam Sunderland. Bem, Derek, os fans vêm aqui em seus números, esperando o time de clinhar o título hoje. O que um alimento isso seria para o clube e os jogadores. Mas eles ainda têm que ter a boa performance e ganhar aqui. Isso certamente não será fácil. O que um alimento isso seria para o clube e os jogadores. O que um alimento isso seria para o clube e os jogadores. E vai começar a partida. Rolou a bola para o Liverpool e Sunderland. Que jogo. Se fosse na vida real, talvez os torcedores do Liverpool torcessem para o Liverpool entregar esse jogo. Já estaria classificado na Champions, tudo decidido. Mas aqui no game, galera, não tem dessa. É o Liverpool. É o poderoso time do Liverpool, como vocês viram. Que time massa. Um time muito bom, muito rápido. Ai, 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 ai. Meu Deus. Vai ser tenso. Zubi Mendy! Já começa com o Hull defendendo. É, o Liverpool aqui vai dar vida, mano. Não vai ser igual na vida real, que talvez na vida real... Eu acho que a rivalidade que a gente tem entre City e Liverpool ultimamente é muito maior do que entre Sunderland e Liverpool, né? Tira daí! Tira, 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 tira. Então aqui no game, mano, é o time do Liverpool, galera. Eu acho que vai ser um jogo bem mais aberto do que foi contra o Tottenham. O Tottenham foi muito amarrado. A gente não conseguiu jogar por causa da defesa deles. Mas aqui vai ser tensão. Eu acho que vai ser vários gols, galera. Espero que sejam vários gols pra gente. Façamos mais do que soframos. Mas enfim, vamos lá. Bucardi abre pro Martinelli. Bem velocidade. O time do Liverpool é um time que sobe bastante. Coloca pro Armys' Goal. Dominou no peito. O David defende bem. Vai, vai, vai. Tira do Tierney. Quebra ele. Quase a gente quebra. Tem um goleiraço. Vai ser um jogaço, velho. Vai ser um jogaço. Boa bola. Dembélé colocou pro Dervin Nunes. Vem o Liverpool. Boa tirada! Foi o Kimmel ou foi o Stones? Não sei. Só sei que salvou o nosso time no momento. O Liverpool ia finalizar porque o passe ia chegar. Boa bola pro Bucardi. Pode pintar 1x0. Perdeu um pouquinho de ângulo. Tem Bucardi! 1x0. O Sunderland, o Liverpool teve a chance de fazer o gol. Se não é aquele carrinho cirúrgico. O time deles tinha abrido o placar. Contra-ataque. 1x0, Sunderland. No momento, o campeão da Premier League. Tá na frente no Anfield. Ó. Ó. A resposta. A resposta. Pegou livre. Arms Goal. Olha mais o chance. Mais um. Ai, meu Deus. Pegou na olhinha da bola. Armstrong. Pegou na olhinha da bola. O que tá acontecendo? Calma. Tá 1x0. Respira. É o nervosismo de poder ser campeão, galera. Tem o nervosismo nos jogadores. Boa. Saída de bola errada. Sai tocando. Bucardi. Lançou pro Bucardi. Dominou Bucardi! Alisson! E defesa do Alisson. Tem Martinelli. Colocou. Stones antecipa o zagueiro. Ah, caiu no pé do Luiz Dias, hein? O ataque deles é rápido. Boa. Boa jogada de corpo. Não deixou ele acelerar pra cima deles. E Charlisson lança aqui. Vamos fazer a casquinha. Não consegue no meio do De Vrij. Domina aqui uma... Boa. Tranquilo. Coloca essa bola no chão. Tranquilidade. Inverte o jogo. Lá pro Martinelli. Boa. Bola do Richardson pro Martinelli. Vão dominando. Lindo giro pra cima do Tierney. Linda jogada. Ó o Richardson lá no segundo pau. Antecipa o Alexander-Arnold. Último lance do primeiro tempo. Dembélé tocou. Bom passe. Juizão. Pode acabar, hein? Não. Ele vai deixar o Alexander-Arnold, que tem um baita de um cruzamento, vir pra área. Pode acabar agora. Obrigado. Ó, o City, por enquanto, tá empatando com o Southampton. Será que o City vai deixar de ganhar mais um jogo, galera? Mais um joguinho aí que o City vai deixar de vencer? Será que sentiu tanto a eliminação na Champions e a derrota pra gente na Premier League? Será? Não sei. A gente vai fazer a nossa aplicação aqui e ganhar. Vitinha. Vem o Liverpool. Meteu o lançamento. Alexander-Arnold tá na ponta. Vamos tirar. Darwin Nunes é perigoso. Deu o bote errado. Olha o gol. Gol. Sensacional. Olha o Jota aí, hein? Olha o Jota. O Clopão, será que vai querer colocar o Jota pra lei do ex? Será? Que defesa do Hull, cara. E o Jota lá é lei do ex, hein, mano? Não queria falar nada, não. Vitinha cruzou. Vamos lá, Stac. Vamos lá, vamos tirar. Boa time. Agora contra-ataque. Agora contra-ataque. Colocou pro Gabriel Martinelli. Tem o espaço porque o Tierney tá lá na frente. Ele tá tentando chegar o Tierney, mas não vai conseguir. Só que tem a zaga com o Militão ainda. Pra cima deles. Pra cima deles, Martinelli. Que bola pro Pombo! Pode ser o gol do título. 2x0. Sander lá pra cima do Liverpool no Anfield. Depois de uma defesa sensacional do Hull. Lindo contra-ataque. Gabriel Martinelli fez a jogada. Acha. Que bola, mano. Que bola pro Richardson. Gol do Pombo. Gol do artilheiro do time da Premier League. Ele tá tendo que sacrificar depois da mudança, né, galera? Ele tá tendo que armar o jogo no lugar do Eriot. Boa! É nóis, Copão. Gol do City, hein? Gol do City. O City acaba de abrir o placar, mas já tá 2x0. Eles devem estar recebendo a notícia do nosso gol lá no estádio deles, lá em Manchester. É pertinho aqui de Liverpool, né? Enfim. Vamos lá. Vamos lá, galera. A gente tá vencendo. O City também tá ganhando. Então a gente precisa manter o resultado. O time do Liverpool agora vai dar muito espaço porque eles vão vir pra cima que nem maluco. Vem o Pombo. Pode imitar mais um gol dele. Ou mais uma assistência. Pombo! Pombo! Eita, tá tudo bem. Tudo bem. Eu que bati errado. Tudo bem, desculpa. O Arnold virou um ponta-direita, hein? O Alexander Arnold virou ponta-direita. E Charleston, que bola enfiada. O próximo jogo é só a final da UEFA Champions League, hein? Como vai falando aí. Paris Saint-Germain e Sandra na grande final. Provavelmente, quem sabe, o campeão da Ligue 1, o campeão da Campeonato Francês contra quem sabe o campeão da Premier League. Vamos ver. Vai depender do que acontecer. Acho que sim, hein? O Liverpool tá meio batida nesse jogo. Tá meio abatido o Liverpool. Segurou. Bucardi faz o pivô. Mas ainda tem jogo. Tudo pode acontecer. É FIFA. Martinelli tirou bem. Dembélé. Tá na ponta Dembélé. Tem velocidade Dembélé. Quebra ele, Stones! Foi monstro, Stones. Foi monstro. Foi monstro. Quebra, quebra, quebra. Isso, Stones! Deixa não. Sai daqui, Dembélé. Vai entrar o Jota pra tentar meter a lei do ex? É o Jota? Não, é o Carvalho. Tem Vitinha. Meteu o cruzamento. Está aqui. Tira bem. Aí é nóis. Aí, Arms Goal. Pro contra-ataque fulminante. Armstrong pegou todo mundo sem fora do lance. Armstrong. Armstrong. Vem, Alisson. Armstrong! Acabou! Acabou! É campeão! É campeão! É campeão! A notícia chega no estádio do City. No Etihad Stadium. Um silêncio. Um silêncio está no Etihad Stadium. Nesse momento. Não tem mais Agüero pra fazer milagre. Não tem Gundogan. O Sander vai fazendo 3x0 no Anfield. Brandon Rodgers. Lei do ex, né? Porque o Brandon já treinou o Liverpool. Vamos lá. Campeão! Falta pouco pra levantar o troféu. O Liverpool vem. O Carvalho vem pra mais um lance. Gol! Ainda toma o gol. Acho que o time ficou comemorando aí o terceiro gol. Carvalho. Fábio Carvalho faz o gol. 3x1. Chega essa notícia lá no Etihad. Alguns torcedores começam a pensar no milagre. Mas o Liverpool tem que fazer dois gols aqui, né, galera? Gente, é só segurar. É só o nosso time segurar a vitória. A torcida do Sanderland apreensiva. Esperando o título de campeão. Já vai sendo arrumada ali fora do campo. Os caras que vão entregar o troféu. As medalhas. O time do Sanderland vai conquistando a Inglaterra. Terá ainda a oportunidade de conquistar a Europa. Falta pouco. Pode acabar, seu juiz. Não precisa de mais tempo, não. Vou jogar lá com o Hull. Pode acabar, juizão? Pode acabar, juizão? Pode acabar? Não precisa mais de jogo, não. Já pode. Acabou. O City já era. É nóis. Agradeçam ao Brighton. Brighton. Cometeu crime. Tirou pontos do City. E o Sanderland é campeão. Somos campeões da Premier League. Um campeonato assustadoramente complicado. A gente chegou a abrir 7 pontos de vantagem ao Manchester City. O City chegou a abrir 3. 3, né? Acho que o City chegou a abrir 3 pontos em relação a gente. No momento que estava com 3 pontos de vantagem, o City empatou com o Tottenham. E a gente conseguiu diminuir para 1 ponto. Acho que foi isso que aconteceu na nossa jornada. Aí ficou 1 ponto até o confronto direto. Onde a gente venceu. Abriu 2 pontos. Aí o City empatou com o Brighton, diminuindo a diferença para 1 ponto. Entramos para jogar com o Tottenham, podendo ser campeões da Premier League. A gente perdeu para o Tottenham. Mas no último jogo, o Sanderland, dependendo apenas de suas forças, consegue a vitória. 3x1 no Anfield. Foi um jogo bem mais tranquilo em relação ao Tottenham. O Tottenham muito mais fechadinho, muito mais complicado. O Liverpool já ataca bastante. Está aqui. O capitão vai levantar o troféu de campeão da Premier League. O Sanderland é... Campeão! A Inglaterra é vermelho e azul, embora esteja... Vermelho e azul não. Vermelho e branco. Embora o Sanderland esteja vestido de azul com o uniforme em reserva. Com o Liverpool não dá para jogar de vermelho. Boa time! Campeões da Premier League! O campeonato de liga, o campeonato mais difícil do mundo. E realmente foi. A gente quase pipocou. E no final, o Saitão ajudou a gente. Aquele jogo contra o Tottenham, a gente ia ir tão tranquilo, galera. Porque mesmo que a gente perdesse, que foi o que aconteceu, a gente já sabia o que tinha acontecido com o City. Então tá aí. Vencemos o Liverpool e Anfield. Somos campeões e muito obrigado a todos vocês que ajudaram a gente a conquistar esse título. Contar esse elenco, novas estratégias, novas jogadas. Muito, muito obrigado mesmo de coração. Mas a série termina aqui. Na parte da Inglaterra, né? A série termina aqui. Mas ainda falta a grande final da FA Champions League. Fizeram a posição errada ali do bug. Tá aí aquela foto para você guardar e mostrar para os seus netos, né, jogadores? Pelo menos no videogame a gente conseguiu fazer o Sunderland ser campeão da Premier League. Bonito troféu, hein? Troféu da Premier League é maneiro. Tá aí, destaque o capitão. Todos os jogadores titulares. Tem alguns reservas? Faltou alguns reservas ali para tirar foto. Não, tinha o Ita ali atrás, hein? Vocês viram o Ita ali. Valeu, pessoal. Campeões. E tá aí o melhor time da Premier League. Ederson. Ah, o Ru jogou mais que o Ederson. Não queria falar nada, não. Tierney, Militão, Dias, Alexander, Arnold, Phil Foden, Martinelli. Aí, um do Sunderland. Bellingham, Kulusevski, Haaland. Ah, me desculpa, galera. Que time parha, mano. Só os Martinelli, mano? Ah, para com isso, vai. Chuteira de ouro foi do Richardson, mano. Ele foi o artilheiro da Premier League e nem no melhor time da competição ele tá. Ah, parece realmente a vida real. A vida real tem várias dessas, né, galera? Ai, ai, o cara ganhou a chuteira de ouro e não tá no time do campeonato. Eu acho que o Ederson tá no time do campeonato porque ele deve ter mais screen sheets. Provavelmente é isso, né? Mas tô nem aí. Tô nem aí que o Ederson é o melhor jogador do campeonato. E vale mesmo aqui o título do Sunderland. Estatísticas dos jogadores em relação à Premier League. Artilheiro, Richardson, 29 gols. Depois vem o Bucardi com 24 e ele só teve 33 jogos, né, galera? Fui muito bem no campeonato. Assistências, Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, 18 assistências. O Elliott perdeu alguns jogos depois da contusão. Richardson em segundo. Mano, o Richardson foi o artilheiro. O terceiro com mais assistências e não entrou no time da Premier League. Tudo bem. Sem sofrer gols. Tá aí porque foi o Ederson, né? O Ederson acabou ficando aí 11 jogos sem sofrer gol. Então, dá pra entender. Pelo menos foi ele, né? Faz sentido. Tá de boa. Cartões amarelos. Aí não importa. Não importa. O que eu não acho que não faz sentido é o Richardson não estar. Nem o Bucardi, mano. Nem o Bucardi. Talvez o Bucardi não estar no lugar do Haaland. Beleza, porque ele fez 4 gols a menos. Mas o Richardson é o artilheiro. Tá de sacanagem. É brincadeira. Agora o Sunderland se prepara para a grande final da UEFA Champions League. Tudo isso no próximo episódio de Modo Carreira com o Sunderland. A gente vai, quem sabe, entrar pra história, né? Pou-tido da Premier League já na conta. Uma vitória hoje garante a taça da UEFA Champions League. Uma inédita dobradinha continental, hein? A expectativa é essa. Muito obrigado a todos. De coração, fiquem bem. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.